Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, continuando aqui com a minha série de Hervest Moon. Seguem de galera, estamos agora no verão. No último vídeo nós finalizamos a primavera e agora vamos para o verão, né? Checando o calendário aqui, primeiro dia aqui já tem um festival lá na praia. No dia 7 vai ter o festival das galinhas. No dia 12 vai ter o festival dos tomates. No dia 20 vai ter o festival das vacas. E no dia 24 vai ter o lançamento de fogos de artifício. Então beleza, vamos começar aqui então. Só lembrando galera, vou jogar normalmente aqui 10 dias, vai dar mais ou menos aí umas 2 horas de gravação. Se tiver alguma coisa interessante, de novidade para mostrar para vocês, eu mostro, o resto eu vou ter que cortar tudo para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então hoje como é dia de festival, não vai ter como, mas amanhã eu quero recontratar os duendes para trabalharem aqui para mim. Principalmente para cuidar dos animais aqui, porque é a tarefa que eu menos gosto de fazer. Assim, é até legal cuidar dos animais, principalmente no começo aqui, quando tem pouca vaca e ovelha, cara, mas quando o celeiro fica muito cheio, eles ficam muito no caminho, cara, bloqueia a passagem. Então atrapalha muito e é por isso que eu não gosto muito. Se desse para atravessar de boa as vacas e as ovelhas, cara, aí estava bom, mas não tem como. Em compensação, os doentes, quando eles vêm fazer esse serviço aqui, eles sim conseguem atravessar os animais tranquilo, né, cara? Então tá, galera, finalizei aqui as tarefas na fazenda. Vamos agora dar um pulinho na praia, então, para participar lá do dia de abertura, né? Vai ter a natação lá. Vamos ver se nesse ano eu vou conseguir ganhar de novo, né, cara? Porque, se eu não tô enganado, no ano passado eu venci e no primeiro ano eu também tinha vencido, né? Até que eu consegui a Powerberry. Então, se eu venci esse ano, eu vou estar invicto por três anos seguidos, hein? Mas é claro que eu não faço muita questão de ganhar também, não. Bom, então, como eu já conversei com todos os personagens nas outras edições, né, aqui eu vou conversar direto com o prefeito para começar logo. Então, beleza, eu tenho que avançar apertando o X e descansar apertando o triângulo. O rei que vai ficar na linha de chegada. Beleza, vamos lá. Começando, hein? Nossa, por pouco, cara. Eu dei uma... Eu me atrapalhei um pouco ali no começo e eu apertei muito devagar o botão pra descansar. Acho que isso daí me atrapalhou. Se não fosse, isso daí eu tinha ganho. Então, beleza, acabou, né? O Kai venceu, então vamos cair fora daqui. Como não tem mais nada pra fazer hoje, eu vou até dormir já, encerrar esse primeiro dia. E vamos ver o que vai rolar amanhã, né? Então tá, galera. Tô finalizando aqui a regagem. Começou nascer os brutinhos aqui dos tomates. Então, agora não tem mais nada pra fazer. Então, eu só vou lá contratar os duendes mais uma vez. Então, a partir de agora vai ser assim, galera. Eu vou lá, contrato eles, sete dias, todos eles, né? Na hora que acabar os sete dias, eu vou lá e contrato de novo e por aí vai. Pra manter os curações deles sempre numa quantidade boa, eu vou dando farinha. Principalmente quando for aniversário deles. Pra poder ganhar bastante curações, né? Eu acho que só no mês que vem que eu vou contratar eles, mas não pra cuidar dos animais. Vou contratar pra cuidar da plantação. Porque no mês que vem tem o concurso de ovelhas. Então, se eu contratar eles pra cuidar dos animais, eles vão ficar arrancando a lã das ovelhas. E aí elas não vão poder participar. Então, quando estiver bem próximo do dia da competição, aí eu coloco eles pra, sei lá, regar a plantação ou fazer colheita. Acho que fazer colheita seria mais adequado, porque no outono vai ter muita colheita. Então, ficaria melhor contratar eles. Então tá, galera. Finalizei aqui, conversei com todos. Estão todos contratados pra mais uma semana. Então tá aqui a tabela, né? Acho que é só o Timid e o Hope que tem poucos corações. O resto até que tá legal. Então, galera, estamos agora no dia 3. E uma dica que eu quero deixar pra vocês aí, que estão começando o jogo e querem casar com a Popuri, tá? Dia 3 do verão é aniversário da Popuri, então aproveitem esse dia e leve bastante flores pra elas, cara. Aquela flor rosa, muito comum no verão, ela gosta bastante daquela flor lá. Então, vai lá, encha a mochila, leva tudo pra ela se possível. Encha a mochila de novo, leva pra ela de novo. Que daí vocês vão ganhar bastante coração com ela. Então, galera, hoje é dia 4 agora. Hoje é aniversário do Harry's, que é aquele guarda que fica andando pra lá e pra cá pela vila. Então, um presente que é bom dar pra ele seria ovos cozidos. Então, deixa eu pegar uma quantidade boa de ovos aqui. E aí eu levo lá na fonte termal pra cozinhar eles, né? É um presente que a maioria dos moradores da vila aqui gosta de receber. Então, agora é 11 da manhã. E ele fica aqui na casa do Goaties. Ele até tá me ensinando uma receita aqui. Então, o carisma com ele deve tá alto. Então tá, galera. Estamos agora no dia 6. Então, é um dia antes do Festival das Galinhas. E o Rick veio convidar a gente aqui pro festival, então. Eza Grilo, você tá aí? Sou eu, Rick. Ô carinha lerdo, anda logo aí, meu filho. Oi, amanhã nós faremos o Festival das Galinhas na praça. Será um concurso para ver quem é a galinha mais forte. Se você quiser entrar como a galinha, traga-a para a praça amanhã. Eu não vou nem ficar escolhendo qual galinha eu vou levar. A primeira que eu pegar, eu pego e levo. Porque eu sei que todas elas estão com 10 corações, então... Não vai fazer muita diferença. De qualquer jeito, eu tenho que ganhar. Esse ano, hein? Porque ano passado eu não ganhei. Então, galera, hoje também é aniversário do Cliff. E ele é mais um personagem que gosta de receber ovos cozidos. Então, eu tô cozinhando tudo aqui. Vou levar pra ele daqui a pouco. Eu acho que ele vai estar lá na adega, uma hora dessa. Caramba, velho. O que é isso? Ei, você aí. É, você. Ô, louco, velho. Esse aqui é o Duck? Rapaz, eu acho que ele tá bêbado, hein? A cabeça dele parece que vai explodir, cara. Vamos conversar com ele aqui. Ei. Ah, mesma coisa, ele falou. Agora o Doug? Deixa ele sozinho. Ele está assim desde que a sua filha deixou a vila. As pessoas crescem. As pessoas ficam fracas quando envelhecem. Foi o que falou o Saibar aqui. E aí, tem alguma coisa? O que que é? Isso aqui é o que? É um copo d'água? Caramba, os ovos eu nem consegui entregar pro Cliff ainda. Tava procurando ele e não consegui achar. Água. Uma água originária. Vamos tentar entregar pra ele. Ah, não acontece nada. Jogou fora ainda, cara. E aí viemos falar com a Mana aqui. Me desculpe, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele apenas bebe todos os dias. Mesmo assim, essa é a primeira vez que eu vejo ele cair desse jeito. Eu não sei realmente o porquê. Talvez seja porque nós não ouvimos falar da nossa filha ultimamente. E aí o Doug apareceu. Fique quieta. Ai. Minha cabeça está doendo. Ei, Zé Grilo. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, seu bêbado. Você bebeu e caiu. Zé Grilo trouxe você aqui. O... Eu disse pra você falar baixo. Desculpe por causar problemas. Você causar mais do que problemas. Me desculpe, Zé Grilo. Me desculpe, Zé Grilo. Eu vou largar da bebida por um tempo. Por um tempo? Você ainda não aprendeu, não é? Tá, aqui ela está falando a mesma coisa. Engraçado que eu consegui subir aqui no segundo andar da casa dele. Só que não tem nada aqui, né? Puta, e o pior é que eu não consegui encontrar o Cliff ainda. Eu tenho que entregar os ovos pra ele. Eu fiquei mó tempão lá esperando em frente a adega pra ver se ele aparecia e nada. Eu vou tentar voltar lá na... Lá na pousada pra ver se eu encontro ele lá. É, pelo menos uma coisa de diferente no vídeo deu pra trazer, né? Que é esse evento bizarro aí que a cabeça do Duke parecia que ia explodir, cara. Nossa, estava gigante. E vermelho ainda. Tem mais gente chegando aqui, hein? Ah, o Cliff tá chegando. Pelo menos eu não vou precisar entrar pra entregar os presentes pra ele. Então tá, galera. Agora é hora de participar de mais um Festival das Galinhas. Vou entrar aqui no Galieira pra mim... A primeira galinha que eu pegar é a que eu vou levar, hein? Pro Festival. Então vai ser essa daqui. Deixa eu ver qual que é. Crisália. Vamos ver aqui se ela realmente tá com 10 corações, né? Claro que vai tá, né? Só pra ter certeza. É. É a quarta galinha mais velha que eu tenho. Ano passado eu levei a Annabelle, né, cara? Mas ela não teve muita sorte. O engraçado do verão, cara, é que eu já tô no dia 7 e ainda não tive nenhuma colheita. Colheita no verão é um pouco demorado. Eu acho que é o mês que mais demora pra ter a primeira. Então agora sim chegamos aqui na praça. Vamos falar com o Rick aqui. Tá aqui a tabela. O primeiro combate será entre a Crisália e a Big Mom. Calma. Bom, aqui a estratégia é apertar o X pra minha galinha assustar a outra. Mas pra isso a minha galinha tem que tá de frente pra adversária, tá? É o mais indicado pra poder assustar ela. Aqui eu consegui ganhar até com certa facilidade. Agora vamos lanete. Caramba, eu sem querer coloquei ele pra... Pra explicar tudo de novo. Beleza, essa eu tive um pouco mais de dificuldade, principalmente no começo ali. Então agora vamos pra final, hein? Contra a Birth. Galinha preta, cara. Uma branca contra uma preta, hein? Vai lá, Crisália. Vence essa pra você começar a colocar ovos de ouro, hein? Olha lá, começou bem. Caramba, foi a mais fácil, velho. Afinal, ali foi a mais fácil. Beleza, parabéns, Crisália. A partir de amanhã você vai começar a colocar ovos de ouro, hein? Parabéns, grande vitória. Eu nunca vi uma galinha tão forte. Então tá, vamos embora então. Parabéns pra Crisália. Mas vamos continuar os trabalhos. Pra comemorar, vou colocar ela pra dormir aqui no quarto comigo, hein? Então tá aí, galera. Hoje tem colheita de cebola. Então finalmente a primeira colheita. Aqui do mês, né? E já vou aproveitar que eu tô com os saquinhos aqui na mochila. Pra poder plantar mais. Então tá, galera. Estamos agora no dia 8. Então tem muita receita que eu tenho que fazer ainda. No total, eu estou com 46 receitas. Então, pelos meus cálculos, faltaria 18. Pra poder completar todas, né? O total é 64. Então vamos lá. Vamos continuar. Na última vez que eu fiz algumas receitas, eu parei. Quando eu ia fazer receita de omelete de arroz. Porque tinha acabado o óleo. Só que daí no último vídeo eu já tinha comprado mais. Então agora dá pra continuar, né? Então vamos para a receita aqui. Omelete de arroz. Então vai frigideira. E agora os ingredientes. Um ovo. Um leite. O óleo. E... Rice Ball. Bolinhos de arroz. Então tá aí a receita. Próxima receita, galera. É bem... Bem interessante. Porque vai um ingrediente bem peculiar. Inclusive, esse ingrediente... É... Não daria nem pra guardar na geladeira. Porque é uma pedra. Se trata de um objeto. Então eu não lembro se eu falei pra vocês lá no começo da série. Que essas pedras que a gente... Que quando a gente começa o jogo. Essas pedras que ficam espalhadas pelo terreno. Você não deveria quebrar todas, tá? Deixasse pelo menos um. Pelo menos uma. Guardada aqui no gabinete. Porque ia ter uma receita aqui. Utilizar uma pedra. Então eu vou fazer essa receita agora. Então vamos lá. Seria como se fosse... Sei lá. Batata assada. Não sei. Porque é uma receita de batata. Que vai forno. Roasted potatoes. Alguma coisa assim. Então vamos seguir a receita aqui. Então vai lá. Forno. A pedra. Que dá pra selecionar ela aqui na cozinha, né? E batata doce. Que é essa batata aqui. Então tá aí. Deu certo. Roasted potatoes. Beleza? Bom. Próxima receita agora. Salada. Salada. Vamos lá. Utiliza a faca. De ingrediente vai pepino. Cenoura. Repolho. E tomate. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Deu certo. Próxima receita. Sanduíche. Então essa vai faca também. Aqui tem que ter o pão, é claro, né? Pepino. É o último pepino, cara. Se tiver outra receita com pepino, eu não vou conseguir fazer. E tomate. Tomate ainda tem bastante. Então tá aí, sanduíche. É que parece que tá servido num prato, né? Próxima receita seria de sashimi. Só que sashimi eu já fiz. Quando eu precisava pegar um dos peixes lendários. Scrumbled eggs, eu acho que eu já fiz também. Eu já vou... Eu só vou confirmar aqui. Essa eu acho que eu tive que fazer pra utilizar em outra receita. É, exatamente. Já fiz, já. Então seria steel. Sei lá, uma mistura de leite com farinha. Não sei exatamente o que é isso. Mas vamos lá. Vai panela. E faca. Sal de tempero. E agora os ingredientes. Farinha e leite. Então tá aí. Steel. Parece uma sopa, né? Vamos lá. Próxima receita. Stir fry. Vai utilizar a frigideira. A faca. Só e salsa de tempero. E os ingredientes. Repolho. Eu acho que seria uma espécie de repolho frito, né? Repolho também. É o último repolho que eu tenho. E óleo. Então tá aí. Stir fry. Beleza. A próxima seria... Strawberry gin. Geléia de morango. Então vamos lá. Panela. Açúcar. E o morango, né? Então tá aí. A geleia de morango. A próxima seria a de morango também, né? Leite com morango. Essa vai... Pera aí. Escolhi errado aqui. Essa vai... Liquidificador. Um leite. Leite eu já não tenho mais também. E um morango. Então tá aqui. Leite com morango. Bom, a próxima. Sushi eu já fiz, né? Então seria... Sweet potato. Batata doce. Isso aqui é a batata doce receita, tá galera? Não a batata doce legume. Que a gente planta. Só que essa daqui eu acho que eu não vou conseguir fazer. Porque eu preciso de leite. Na verdade eu precisaria de manteiga, tá? Eu vou até confirmar aqui se eu tenho manteiga já. Eu acho que eu não tenho. Se eu não tiver, eu vou ter que ir lá pegar a leite. Pra poder fazer uma manteiga. É, realmente eu não tenho, cara. Duro que hoje eu não consigo mais tirar leite, eu acho. Porque... Os doentes... Já tiraram tudo. Então tá. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar essas receitas que eu já fiz aqui. Como não tem muito espaço na geladeira mais. Eu vou... Sai distribuindo pros moradores da vila. Pra presentear eles, né? Se eles gostarem, beleza. Se não gostarem, fazer o que, né? Então tá. O omelete de arroz vai pro Saibara. Ah, ele não gostou. A Roasted Potatoes vai pro Gray. Ah, ele agradeceu até. Diz que é importante ter amigos. A salada vai ser pro Duke? Não, vou dar o sanduíche. Não, vamos dar a salada, vai. Ele falou que ele vai esconder da mana e vai comer sozinho. Então esse negócio aqui que eu esqueci o nome. Steel. Vai pra mana. Nossa, ela sempre fala muito, né, cara? Puta, velho. Tá falando até agora. Mas beleza, vamos lá. Seguindo a ordem das casas aqui, o próximo presente seria lá pro Basil, né? Tá, o próximo aqui, a geléia de morango vai ser aqui pra... Essa daqui, como é que é o nome dela? Ana, né? Bom, falta agora o leite de morango e o sanduíche. Vamos ver aqui a Mary na biblioteca. Vai ficar com o leite de morango. E o sanduíche, cara, que coincidência, hein? Vai ficar pro Stu. O prato preferido dele. Então beleza, consegui distribuir todas as receitas ali. Pra alguns moradores. Então fica assim, galera. Vou tentar pegar leite das vacas no próximo dia. Pra continuar fazendo receitas, beleza? Então tá, galera. Agora sim estamos no dia 9. Já guardei mais leites na geladeira. Então agora sim vai dar pra fazer aquela manteiga bem cremosa. Como eu já fiz manteiga, né? Fica gravado aqui. Ah tá, aqui eu não consigo fazer, galera. É um probleminha que tem no jogo aqui na parte de receita. Como a primeira receita de manteiga eu fiz com leite pequeno, agora eu só tenho guardado leite médio e grande, tá? Então o jogo reconhece como se eu não tivesse leite nenhum. Então eu vou ter que refazer a receita sem seguir. Eu acho que usa liquidificador. E o leite. Então tá aqui, ó. Tem o leite grande. Espero que dê certo. Beleza, tá feito aqui a manteiga. O único probleminha é que o jogo entendia que eu precisaria de um leite pequeno, né? Mas eu tinha leite médio e grande, então dava certo do mesmo jeito. Então tá, vamos lá. Vamos fazer agora a receita, que era a batata doce, né? Que eu tinha parado. Então vai, panela, forno, açúcar. E agora os ingredientes. A manteiga. Batata doce, que é essa daqui roxinha. E o ovo. Então tá aí, batata doce. Próxima receita, tempura. Não sei que tipo de comida que é essa, mas vamos lá. Então essa vai utilizar a frigideira e o mexedor de ovos. E de ingredientes, vai o ovo. Cara, eu acho que o ovo tá acabando também. É, era o último ovo mesmo. O que mais? Farinha. Tá aqui. E óleo. Óleo ainda tem bastante. Então tá aí, tempura. Que bagulho esquisito, cara. Eu não consigo nem entender o desenho ali. Mas tá bom, vamos pra próxima. Seria a tempura noodles. Macarrão tempura. Essa daqui tem que utilizar duas receitas que eu já fiz. A primeira é de noodles. O problema é que eu não sei se eu tenho essa receita guardada. Eu acho que eu não vou ter. Eu vou ter que refazer ela. Não tem problema. Dá pra fazer já. Então tá feito aqui. Então agora é o seguinte. Eu vou ter que misturar As duas receitas... As duas últimas receitas que eu fiz agora Pra formar O tempura noodles. Então vamos lá. De utensílio é só a panela. Então agora eu vou utilizar a tempura que eu tinha feito. E noodles que eu tinha acabado de fazer também. Então tá aí. Próxima receita... Suco de tomate. Nessa eu vou utilizar... O liquidificador. E um tomate. Beleza. Vamos pra próxima. Truffle rice. Seria truffle. Que é aquela... Aquele cogumelo raro que dá no outono. Que a gente pega. Misturado com arroz. Então não vai nenhum utensílio nem tempero. Vai apenas... O truffle. Que é esse daqui. E um bolinho de arroz. Que eu tenho guardado aqui ainda. Então tá aí. Mais uma receita feita. Vamos ver quantas receitas eu já fiz no total agora. Então já são 59. Falta uns 5. E é o seguinte galera. Tem mais algumas receitas. Só que como eu havia acabado com repolho e com pepino. Eu vou ter que replantar. Eu vou ter que replantar. Eu vou ter que replantar esses vegetais. Pra poder conseguir mais. Pra colocar na geladeira. Porque tem receitas que utilizam ainda. Então na próxima plantação que eu fizer na estufa. Depois que acabar essa de abóbora. Eu faço 2 canteiros de repolho e 2 de pepino. Pra ter os ingredientes. Beleza. Então vai demorar alguns dias ainda. Pra mim conseguir fazer. Bom, essas daqui eu vou guardar na geladeira. Se é que tem espaço ainda né. Ah, tem muito pouco cara. É melhor deixar espaço pros ingredientes. Eu só vou pegar aqui mais receitas então. Pra distribuir pros moradores da vila aqui. Só que agora eu vou fazer um caminho diferente. Vou começar lá pela casa do Goltz. Se eu encontrar ele lá. Então eu entrego. Alguns pratos aqui. Bom, então eu vou começar pelo Harrow's aqui. Esse daqui ele gostou. Só que eu não sei muito bem o que que era. Esse daqui. É a batata doce. Que eu fiz agora. Vamos ver se o Goltz vai gostar. Gostou. Próximo. É o Tempura Nuddles. Vou dar pro Lowe's aqui. Ele gostou. Ele tá até me ensinando a fazer. Geleia de maçã. Beleza. Agora eu vou lá pra Poultry Farm. Bom, pro Rick. Eu vou dar. O suco de tomate. Ele gostou um pouquinho. Pra Poultry eu vou dar. Essa Truffle Rice aqui. Gostou também. E pra Lilia. Eu vou dar esse bolo aqui. Que eu nem lembro que bolo que é esse. Bolo. Simplesmente bolo. Agora eu vou lá pro Yodel Ranch. Conversar com a Meia aqui. Aproveitar que ela tá saindo. Espera aí, Meia. Espera aí. Aí. Eu dei o assovio pra fazer ela parar. Pra ela eu vou dar aqui. A torta de queijo. E agora vamos ver se eu encontro o Barley. Aqui dentro. Pra ele eu vou dar. Esse prato aqui. Que é curry. É, ele até agradeceu. Mas disse que aquilo lá não é algo para uma pessoa idosa como ele. Eu acho que ele não gostou muito então. Beleza. Se eu encontrar alguém na praça. Eu dou esse último ingrediente. Esse último prato aqui. Então a Mana tá aqui. A Mana e a Ana eu entreguei no último dia. Então falta a Sasha. Eu vou entregar esse daqui pra ela. Que é curry noodles. Beleza. Ela gostou e aí ela tá ensinando a fazer bolacha de chocolate. Então beleza galera. Agora só falta encerrar mais esse dia. E aí como eu falei né. Faltam cinco receitas pra mim fazer ainda. Então algumas delas eu já vou conseguir fazer. Eu até consigo fazer já. Mas eu quero seguir a ordem. Então eu preciso realmente de repolho. E de pepino. Pra fazer as que eu quero primeiro. E depois vai ter uma receita que é. Acho que bolo de chocolate. Ou bolacha de chocolate. Essa eu vou fazer só no final da série. Lá no inverno mesmo. Porque eu preciso de um chocolate. Pra poder tá fazendo ela tá. Então. Esse negócio de receita aí. Infelizmente eu só vou conseguir concluir. Lá no inverno lá. Tem mais alguns dias ainda. Pra conseguir fazer isso. Beleza. O dia 10 chegou aqui. E já acabou. Os dias em que eu havia contratado. Os duendes. Pra trabalhar aqui cara. Nossa. Passou muito rápido velho. Realmente passou rápido demais. Eu vou ver se hoje então. Eu já recontrato eles. Então sobrou pra mim. Fazer aqui o serviço. De cuidar dos animais né. Excepcionalmente hoje. Então tá galera. Recontratei eles aqui. Eles vão começar amanhã. E como eu já fiz todos os trabalhos de hoje. Então eu vou encerrar. Esse vídeo por aqui tá. Espero que vocês tenham gostado. De mais esse vídeo galera. Então se possível. Deixem gostei aí. Pra ajudar o canal. E se inscrevam. Pra poderem acompanhar mais vídeos aí. Com facilidade. Beleza. Então galera. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. Fiquem com Deus.